Olá, meu nome é Vinícius Cordeiro e eu sou especialista de produtos Microsoft aqui na Solo Network. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre licenciamento de software Microsoft e seus contratos. A minha intenção aqui hoje é passar aí para vocês parceiros, clientes atuais, futuros clientes, um pouco dos benefícios de cada contrato Microsoft, quais são os melhores modelos de aquisição para a sua empresa, entender um pouquinho então os diferenciais de cada contrato, entender qual contrato se adequa ao tamanho da minha organização, ao tipo e ao perfil de aquisição que eu espero ter na parte de software Microsoft. Então vamos tentar fazer aí de uma forma bem objetiva uma apresentação desses modelos de contrato e passando também toda a lógica de características de cada um deles e algumas recomendações que nós costumamos fazer para os nossos clientes para que eles consigam extrair o melhor potencial dos softwares que eles estão adquirindo do fabricante Microsoft. Bom, para iniciar pessoal, eu vou trazer para vocês dois modelos que são modelos mais tradicionalmente conhecidos no mercado e que já existem há algum tempo e na sequência eu vou fazer uma transição aí sobre a lógica de licenciamento por volume para vocês entenderem um pouquinho mais dessa transformação e por que é mais benéfico vocês adquirirem licenças nesse formato. O primeiro modelo que eu trago aqui para vocês é o modelo OIM, Original Equipment Manufacturer. É um modelo que a gente conhece, que a gente chama de vem com a máquina quando a gente acaba adquirindo um hardware de algum fabricante. Então, essa licença é comercializada junto ao equipamento, esse equipamento completo, montado, que você adquire aí da Dell, da HP, enfim. Ele normalmente já vem com uma licença, principalmente do Windows, do sistema operacional, atrelado à máquina. Qual que é o benefício desse tipo de licenciamento? É justamente o preço, o valor, o custo que se tem ao adquirir a licença neste formato. Ele é um modelo que é pouco flexível, mas ele tem um preço muito atrativo. Nesse modelo de licenciamento, não é permitido a transferência do software, licença, de uma máquina para outra. Ou seja, a licença que você adquire através do modelo OIM, ele nasce e morre com aquela máquina. Se o hardware for inutilizado, essa licença é perdida. Sendo mais específico, essa licença fica vinculada à placa-mãe do equipamento. Então, se por algum motivo você precisar fazer uma manutenção no equipamento e trocar a placa-mãe, você perde o direito dessa licença que foi adquirida nesse modelo. Alguns pontos do licenciamento OIM é que existem poucas licenças disponíveis nesse modelo. Normalmente a gente vê aquisições de Windows e Office, ou Windows Server. É um modelo pouco flexível, como a gente comentou. E a comprovação do licenciamento num momento de auditoria, ou num momento de necessidade de organização da gestão dos ativos, ela é feita através do COA, que é este adesivo que vocês veem aqui na direita, que fica colado na máquina, ou através da nota fiscal. Ou seja, não existe nenhum rastreamento por parte da Microsoft em cima desse licenciamento. Você não vai conseguir questionar a Microsoft quantas licenças OIM você possui. Esse tem que ser um controle interno da sua empresa, perante a nota fiscal e os adesivos COA colados no seu equipamento. Este modelo, a gente recomenda fielmente a aquisição do Windows Client. Por quê? Porque realmente tem um custo mais atrativo e qualquer licenciamento, qualquer outro modelo de licenciamento, ele vai te comercializar licenças de Windows, que são licenças de upgrade. E não a licença básica, que é essa que a gente costuma comercializar via OIM. Existem outras licenças como o Office, existem outras licenças como o Windows Server, mas a recomendação a priori é manter a questão do Windows. As outras licenças você pode obter maiores benefícios adquirindo através de outros modelos. Passado a questão do OIM, a gente traz a questão do FPP. As famosas caixinhas, certo? Esse é um modelo muito tradicional, desde quando os softwares iniciaram a questão de comercialização, os primeiros softwares, os primeiros sistemas operacionais, a gente acabava adquirindo através do FPP, das caixinhas. Então, ele é um modelo muito disseminado no mercado, a gente encontra muito no varejo. E, de fato, algumas empresas costumam comprar esse tipo de licenciamento. Mas ele ainda é um modelo que, assim como o OIM, ele tem pouca rastreabilidade. Então, é um modelo onde você precisa guardar as caixinhas ou a nota fiscal para poder fazer o gerenciamento. Você tem que guardar a embalagem para ter como comprovar que esse software foi adquirido. Então, você encontra com as caixinhas alguns modelos que são um pouco distintos. Então, eu diria que são poucas as soluções corporativas. Você encontra algumas versões mais no âmbito de pessoa física. E ele tem um alto custo em relação às demais modalidades, porque tem um custo atrelado de mídia e algumas questões nesse sentido que fazem essa questão da caixinha se tornar um pouco mais caro. Então, empresas pequenas ainda costumam utilizar esse modelo, mas a gente recomenda que se compre os softwares a partir dos modelos que a gente vai passar agora. Então, saindo aqui do modelo FPP, eu vou fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho dos motivadores para aquisição do licenciamento por volume. Porque quando a gente falou em OIM e FPP, a gente não estava falando do licenciamento por volume. O licenciamento por volume da Microsoft está atrelado a um contrato, a um termo que é assinado de forma eletrônica ou física. E aqui a gente passa a falar mais de licença eletrônica, e não mídias e tudo mais. Então, por que surgiu o licenciamento por volume? A gente percebe o seguinte, a partir do momento que as empresas passam a comercializar muitos softwares, adquirir uma quantidade grande de software, fica inviável você gerenciar essa questão de notas fiscais, de caixas. Então, o objetivo do licenciamento por volume é aumentar e facilitar a gestão dos ativos de software. Então, com o licenciamento por volume, você vai ter uma rastreabilidade melhor, você vai ter portais onde você vai encontrar as suas licenças, e eventualmente, numa necessidade de comprovação, você não vai precisar sair correndo atrás de notas ou de adesivos e caixas físicas para fazer isso. Você vai ter um controle que ele é eletrônico. Um outro motivador é proporcionar descontos por volume. Então, conforme as empresas vão comprando um número maior de softwares, se sentiu a necessidade de trazer algum tipo de benefício para essas empresas. Se você é uma empresa que tem um número grande de dispositivos e compra diversas licenças, por que não lhe proporcionar um valor menor, já que você tem um volume alto de consumo? Então, esse é um dos objetivos do licenciamento por volume também. Facilitar a aquisição de todo o portfólio Microsoft. Então, a partir dos contratos de licenciamento por volume, a gente encontra uma série de softwares, na verdade, todo o portfólio da Microsoft. E proporcionar a redução de custos através de contratos de relacionamento e software assurance. Então, o software assurance, ele passa a ser o que seria a manutenção dessas licenças. Ele aparece aqui na parte de licenciamento por volume e pode trazer alguns benefícios também. Bom, passando aqui para os modelos de volume, pessoal. Vamos falar um pouquinho do Open, que é um modelo muito conhecido também. Algumas características desse contrato é que ele já trata-se de uma licença eletrônica, certo? Ela tem um gerenciamento através de portal e a recomendação é para empresas de até 250 usuários dispositivos. Ele tem alta disponibilidade de software, mas contém um preço mais elevado. Então, quando a gente fala de contratos de volume, o Open ainda é o contrato com um preço um pouco mais elevado. Ele não tem pontuação na questão de descontos. Então, ainda é recomendado para empresas que estão fazendo essa transição, de repente, da caixinha do FPP, iniciar com o Open. A partir do momento que você começa a se adequar a esse modelo de licenciamento eletrônico e tudo mais, existem opções um pouco melhores para a sua empresa. Mas já é um licenciamento que te dá um nível de gestão muito maior. Que você pode sinalizar para a Microsoft que você precisa, de repente, de um relatório das suas licenças. Você vai ter um portal chamado VLSC para olhar as suas licenças. Então, é um modelo bem flexível. Você encontra todo o portfólio da Microsoft. Mas é um modelo que ainda tem um custo um pouco elevado diante dos demais contratos. Algumas variações desse modelo que a gente encontra. Então, Open, Open Value, Open Value Subscription. São variações, no caso do Open Value, que exige a padronização de alguns softwares. Isso traz também um custo um pouco menor na aquisição de licenças. E a parte de Subscription seriam licenças que não são perpétuas. Você poder comprar licenças através de subscrição. Já que no Open tradicional a gente tem apenas o licenciamento perpétuo. O OVSS, que eu cito aqui no último modelo, seria o Open para o âmbito educacional. O Open Subscription para o âmbito educacional. Que é muito comum, muito comercializado nas instituições. É um modelo bem disseminado e que traz uma organização bem bacana para as empresas. Bom, passando para o segundo modelo aqui, na parte de licenciamento por volume. Eu vou falar um pouquinho para vocês do MPSA. O MPSA é um programa recente da Microsoft. Ele tem em torno de dois anos no mercado. Ele veio inicialmente como um substituto do antigo Select Plus. E ele é um contrato de licenciamento extremamente flexível, transacional. Tem um custo-benefício interessante. Ele não te exige nenhum mínimo de compra. E você pode comprar pagando anual ou pagando upfront. Ou seja, à vista, todo o valor das licenças. Você possui as licenças online dentro dele e elas podem ser ajustadas anualmente. Então, assim, é um dos contratos mais flexíveis da Microsoft e que tem um preço um pouco mais atrativo do que o Open. Ele é recomendado para empresas acima de 250 devices. Então, você sai ali do Open e você parte para um MPSA. E você vai ter aqui os seguintes benefícios e características. Ele é um contrato vitalício. Você vai ter nele licenças perpétuas e também licenças online, que são subscrições. Essa questão de licenças online era uma dificuldade que a gente tinha no contrato Select, porque você não tinha licenças online nele. Você pode comprar com o Software Assurance ou sem o Software Assurance. Você tem um portal novo da Microsoft chamado Business Center, que permite uma gestão do licenciamento muito efetiva. Aqui no MPSA você já possui uma questão de desconto por volume. Ou seja, empresas que possuem muitas filiais, elas podem se beneficiar de um contrato único e ir pontuando conforme as filiais e a matriz adquirem licenças do Microsoft e assim obter, com um determinado número de licenças, descontos progressivos. O que traz um benefício bem interessante para empresas de um tamanho um pouco maior. E o aproveitamento do nível de preço é justamente essa questão das filiais estarem utilizando o mesmo contrato para fazer as compras. É um contrato muito comum. Ele tem a licença... o seu contrato é assinado eletronicamente. É um contrato muito simples de entender e que te dá uma flexibilidade muito grande. Você não tem nenhuma obrigatoriedade de padronização, nem de comprar um mínimo de licenças. Então, é um contrato que a gente tem tido muito sucesso aqui na Solo para comercializar para os nossos clientes. Passando aqui para o contrato Enterprise, que também é um contrato de volume. Aqui a gente está falando de um contrato mais no nível de relacionamento. Então, este contrato, a gente pode dizer que é o contrato que teria o melhor nível de preço dentro da Microsoft. Então, ele é um contrato que exige no mínimo 500 usuários ou dispositivos para que ele seja aberto. Ele é um termo de relacionamento, então ele tem a duração de 3 anos e você pode pagar anualmente essas licenças. Porém, ele exige a padronização de alguns produtos ou de pelo menos um produto. Ou seja, você precisa utilizar uma determinada licença para todos os dispositivos da sua empresa. O que ajuda também na organização. Se você, de repente, tem inúmeras versões do Office, você vai precisar padronizar o seu Office. Então, você coloca o Office 2016 para todo mundo e você vai poder abrir um contrato Enterprise Agreement e obter os melhores preços. Ele é um contrato de licenciamento perpétuo, faturamento anual, passando aqui pelas características agora. Ele possui o valor fixo por 3 anos, ou seja, as licenças que você coloca no Enterprise Agreement no momento da assinatura do contrato, terão os seus valores fixados pelos próximos 3 anos. No momento que você crescer as suas licenças, você vai pagar o mesmo valor. Ou seja, você não está sujeito às variações que podem acontecer, isso falando em dólar. As variações que podem acontecer, por exemplo, na tabela Microsoft. Temos a questão de níveis de desconto também aqui. As licenças no Enterprise Agreement sempre estarão com o Software Assurance. Essa é uma característica do contrato. E existem outros dois benefícios bem interessantes, que é o True App. O True App é o momento onde você reporta o seu crescimento. Ou seja, neste contrato, quando se fala em licenças locais, on-premise e não licenças online, você pode usá-las, testá-las, instalar no seu parque. E no momento de fazer o True App, que é o nome aniversário do seu contrato, você pode reportar essas licenças. Ou então desinstalá-las se você acredita que não vai utilizar. A mesma coisa para as licenças online, só que então nós chamamos de reserva de licenças online, aqui na última bolinha. Que é você poder utilizar os recursos do Office 365, Dynamics Online e outros produtos Microsoft que têm essa lógica de nuvem e poder pagar somente no aniversário. Então você tem esse benefício dentro do contrato Enterprise. Uma variação que a gente tem dentro dos contratos de volume é o contrato EAS, muito comum também e disseminado dos clientes. É um contrato com as características muito parecidas com o EAR, que a gente acabou de ver, mas ele tem uma lógica de ser subscrição. Ou seja, você pode crescer, mas você também pode diminuir a quantidade de licenças. Ou seja, se o teu negócio tem uma grande volatilidade no número de usuários ou devices, esse é o modelo ideal para você. Eu vou dar o exemplo de uma construtora, por exemplo, que tem obras em um lugar, em outro, eventualmente ela cresce 500 usuários, de repente diminui para 200, de repente vai para mil. Então essa volatilidade exige um contrato que também possa permitir esse tipo de aumento e redução. E é um contrato que tem um custo muito atrativo também. Ainda falando de variações do contrato Enterprise, a gente tem um contrato chamado SCE, que seria um termo muito parecido com o EAR, mas que traz para alguns produtos específicos da Microsoft, que adquiridos em um volume alto, trazem um nível maior ainda de desconto. Aqui a gente está falando de empresas realmente com um potencial grande, em torno de 1.000, 1.500 usuários, e que vão precisar eventualmente de um número expressivo de licenças, principalmente na parte de servidores. Ele tem as mesmas características do EAR, como vocês podem ver aqui nos quadrinhos, mas ele tem aqui somente esses produtos para aquisição. Sendo que a gente tem um mínimo, quando a gente fala, por exemplo, de SQL, a gente tem um mínimo de 25, quando a gente fala de Visual Studio, a gente tem um mínimo de 20 licenças, para que se possa entrar nesse contrato. Então ele é um contrato que exige um mínimo de licenças, mas também traz um preço ainda mais atrativo que o contrato Enterprise Agreement. Passando aqui para o nosso último contrato, até para a gente ser bem objetivo, e essa era a grande questão aqui, passar um resumo de todas as possibilidades aqui de contratos, quando a gente fala em Microsoft, trago para vocês a parte do EES, que é o contrato educacional, muito disseminado nas instituições, faculdades, onde a gente tem um licenciamento que é por subscrição, que ele pode ter um termo de 1 até 3 anos, e a grande vantagem é o licenciamento ser feito em alguns produtos por FTE. O que é o FTE? É o fator de professores e funcionários. É feito um cálculo no número de professores e funcionários, e com base nesse cálculo é que é feita a contagem de licenciamento para alguns produtos, principalmente os produtos básicos, como Office, Windows e Ascal. Então com isso você não precisa mais fazer a gestão de dispositivos ou de usuários, trocou de máquina, entrou funcionários novos, saíram, mas assim, a parte de usuários e devices, você tem toda a liberdade para trabalhar porque você reporta anualmente o número de professores, docentes e funcionários. Então essa é a grande vantagem do contrato EES, e é um contrato muito interessante, ele tem aí um mínimo de mil FTEs para ser aberto. Para entender melhor esse cálculo, a gente pode conversar mais à frente sobre esse termo. Bom, finalizando aqui, pessoal, eu vou passar um pouquinho também sobre o software assurance. O software assurance é a manutenção das licenças, e vocês percebem que ele está presente na maioria dos contratos por volume Microsoft. E eu deixo aqui essa tabela, é importante salientar que o software assurance tem uma série de benefícios, mas esses benefícios são atrelados a determinadas licenças. Então dependendo do tipo de licença que você compra com o software assurance, você vai ter alguns desses benefícios, né? Mas o principal deles, sem dúvida, é o direito de ter a atualização dos softwares a todo momento. Ok, pessoal? Bom, espero que eu tenha contribuído aí para vocês tomarem uma decisão mais assertiva quando a gente fala de licenciamento de software. Aqui estão meus contatos e qualquer dúvida vocês podem me sinalizar que eu estarei aí disponível para atendê-los e a gente montar o melhor cenário e custo-benefício de licenciamento Microsoft para a sua empresa. Muito obrigado. 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 Obrigado.